Fala galera chegando com as informações importantes diretamente aqui do Rio de Janeiro o Cruzeiro para encarar a equipe do Vasco com dois reforços relacionados o que pode fazer o técnico Pepa nesta equipe vamos aguardar a escalação somente uma hora antes da bola rolar Lucas Silva finalmente saiu a rescisão com a equipe do Grêmio vamos atualizar esta situação meia que foi procurado pelo Cruzeiro não deve vir eu vou falar sobre Bruno Tabata e dar uma atualizada em Matheus Pereira e tudo que o Cruzeiro vem fazendo no mercado tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal vamos lá pessoal antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like é só clicar aí no joinha você vai curtir o vídeo você que ainda não é inscrito no canal faça a inscrição logo depois ative o sininho para não perder nenhum conteúdo vamos juntos com as quentes do dia nesta sexta-feira com oferecimento de KTO.com na hora de apostar se divertir de palpitar KTO.com utilize o meu cupom SAMUEL você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito em supermercado BH quinta maior rede supermercado do Brasil tem sempre um pertinho de você vamos começar a lista dos relacionados foi divulgada e o Cruzeiro com Palacios e com Paulo Vitor não sei se ainda algum desses aí vai começar acho pouco provável estão chegando agora mas são opções para o Pepa no decorrer da partida o Paulo Vitor principalmente atacante de beirada tem grande chance de fazer a estreia com a camisa do Cruzeiro repito começar acho pouco provável mas entrar no decorrer da partida como ele já vem treinando já há mais dias isso quem sabe possa acontecer e o Palacios ali para uma eventualidade caso o Willian não suporte os 90 minutos o Willian é o titular na lateral direita do Cruzeiro o Pepa se quiser claro ele pode manter a base inclusive os três ali sem um centro avante ele terá que mudar a defesa com o Neres na vaga do Lucas Oliveira o Oliveira suspenso e com o lateral Kaique na vaga do Marlon vamos ver se tem mais mudança talvez não mas aí é com o Pepa e a escalação somente uma hora antes da bola rolar neste duelo diante da equipe do Vasco o Alisson também reaparece na lista dos relacionados ele que ficou fora daquele último compromisso contra a equipe do Internacional porque tinha reclamado de dores no joelho e acabou ficando fora daquela lista dos relacionados e agora é opção novamente o Cruzeiro que segue aí no mercado em busca de reforços todo mundo sabe já falamos aqui de alguns nomes e um por exemplo o Bruno Tabata esse o Cruzeiro fez uma consulta se o Palmeiras animasse a emprestar e pagando uma parte do salário poderia avançar o que a gente falou lá atrás só que chegou um time do Catar a informação até do UOL e que deve levar o Bruno Tabata pagando todo o salário o salário dele ficaria bem acima do que o Cruzeiro tem aí não vou dizer um teto salarial mas que o Cruzeiro tem um planejamento esse jogador aqui recebe isso está dentro do esperado aquele ali o outro valor tudo dentro do esperado então o que o Cruzeiro entendia de salário para o Bruno Tabata isso se fosse pagar tudo que ele recebe no Palmeiras ficaria bem acima então é um nome aí praticamente descartado já que o futebol do Catar deve levar o jogador agora todo mundo tem acompanhado há dois dias eu falei aqui sobre Arthur Gomes que a negociação vai caminhando bem uma pessoa importante da negociação envolvida aí na tratativa com o Cruzeiro disse que a expectativa era de quem sabe fechar até a próxima semana o jogador já conversou com membros do departamento de futebol do Cruzeiro gostou muito do que ouviu mas aí claro tem o esporte em Lisboa que é dono dos direitos econômicos do jogador então as conversas vão seguindo e as conversas vão seguindo também aí dentro daquilo eu recebo muita mensagem Samuel está calado não está falando sobre o Matheus Pereira é porque não tem novidade assim importante para a gente ficar comentando aqui ou para trazer aí um vídeo de plantão enfim mas é fato as conversas continuam o Matheus ele talvez agora seja a vez que ele tenha maior chance de voltar realmente ou de atuar pela primeira vez no futebol brasileiro mas tem pontos ainda importantes sendo conversados pontos que são fundamentais para que o martelo possa ser batido então assim que eu tiver pessoal a gente tenta apurar com muita responsabilidade com muita cautela para não ficar também iludindo ou a gente tem que ter responsabilidade com a informação então eu procuro sempre ouvir muita gente buscar muita coisa mas é fato que as conversas vão caminhando tem o desejo do Matheus tem o desejo do Cruzeiro o Alilau não vai aproveitar o Matheus Pereira então isso já está mais que definido o time do Jorge Jesus já está fazendo a pré-temporada e ele está em Portugal em Lisboa aguardando a definição do futuro mas é claro os árabes pagaram muita grana na época tem um baita salário não penso que salário seria o empecilho porque o Cruzeiro está muito disposto pelas informações que a gente tem a fazer um investimento importante sabe de todo o retorno que o Matheus Pereira pode dar mas enquanto não acertar tudo com os árabes também todos os detalhes com o próprio jogador não dá pra gente cravar aqui que o Matheus Pereira será jogador do Cruzeiro existe sim repito um interesse muito grande de todas as partes aí as partes que eu falo Cruzeiro e Matheus e claro aquela cautela quando o assunto é Al-Ilau da Arábia Saudita ou quando o assunto envolve aí o povo lá do mundo árabe tá falado pessoal um abraço até a próxima vamos que vamos Ale, 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 ale Ale, ale, ale... Ale, 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 ale...